Olha a Maria Joana Quem não tem Maria quer comprar Quem tem Maria tá no corre, quer vender Sem dinheiro a Maria não vai dar Eu sinto muito, você não vai acender O fogo da Maria Joana O fogo da Maria Joana E se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha Tô com a Maria na cabeça Com ela que eu vou ficar Não há colírio não Que me ajude a enxergar E quando põe o seu vestido Altera o meu sentido Coisa de louco, não quero pouco, eu quero mais Ainda mais ela me traz a paz Quem tá no peixe a cabeça a Maria faz A Maria faz Vem que vem, vem que vem, vem Nem se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha solta por aí Nem se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha Quem não tem Maria quer comprar Quem tem Maria tá no corre, quer vender Sem dinheiro a Maria não vai dar Eu sinto muito, você não vai acender O fogo da Maria Joana O fogo da Maria Joana E nem nessa Maria que não para de brilhar E se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha Ele se finge, mas até fez uma tatuagem I love o Maria em sua homenagem Debaixo do pano quente tem muita gente Que casou com a Maria e quer pagar de inocente Tô com a Maria na cabeça E é com ela que eu vou ficar Não há colírio não Que me ajude a reenxergar Mais uma vez, mais uma vez E se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio Eu deixava essa mulher sozinha Olha a Maria Joana Olha a Maria Joana Tô com a Maria na cabeça Tô com a Maria na cabeça Sem o bailando, sem o cantando É Marlon Alves